Até tentei fazer uma introdução, mas porque vocês pediram e chegou a vez da dona Isaura que num dia normal, um dia comum, foi surpreendida por sua filha que mesmo distante sentiu a necessidade de demonstrar amor e pedir perdão a sua amada e querida mãe. Mas a receção foi essa. O nosso cameraman foi na frente e ela não entendia absolutamente nada. Nesse instante, ela faz ideia do que se trata e ainda assim não imagina que é pra ela. Veja como foi. O tempo que for, não vai existir nada igual. Deus foi tão perfeito quando criou um ser sublime e tão especial. Não importa a cor nem a religião, o que importa é que todo mundo tem. Deus foi tão perfeito quando criou um ser sublime e tão especial. Deus foi tão perfeito quando criou um ser sublime e tão especial. E que nem o abraço faz o mesmo passar Não importa o que eu diga Será pouco demais Só de falar eu te amo mais Vai faltar um pouco mais Quero te agradecer Tu me deixa nascer E por todas as noites mal dormida Muito obrigada, amor Por ter me dado a vida Muito obrigada, amor Por ter me dado a vida Não importa o que eu diga Será pouco demais Vai me invadir um dia no mar Vai faltar um pouco mais Quero te agradecer Tu me deixa nascer E por todas as noites mal dormida Não importa o que eu diga Muito obrigada, amor Por ter me dado a vida Não tem uma poesia de uma poesia Minha, não tem uma poesia Muito obrigada, amor Por ter me dado a vida Não tem uma poesia de uma poesia Não tem uma poesia de uma poesia Primeiro pedir perdão, pedir desculpas por alguma coisa que eu tenha ferido e para dizer também que é grata pela vida de mãe, por tudo que tem feito por ela. Minha filha mais velha. Exatamente. Desde que era mais nova até hoje. Então sinta-se amada mais, sinta-se especial. Minha filha mais velha, amo muito ela, amo, amo, amo mesmo. Eu sei ela é no vivo. Então quando a gente, nós estávamos brigadas e estávamos no final do ano passado. Ela explicou-nos que foi algo, ela como não pode estar aqui pessoalmente, né? Porque ela está de lá, então ela está de lá. Exatamente, ela ligou-nos, pediu, por muito mesmo que vêssemos para ir, para que a senhora saiba que é importante e indispensável na vida dela. Ela não vê a vida sem mãe. Então esse é um pedido de desculpas, porque está insuportável para ela essa distância, não é? Então é um investimento que ela fez para que a mãe saiba o quanto é importante na vida dela. Muito obrigado, eu agradeço. Eu agradeço a ela por a conhecer, mas eu não porque tinha mágoa. Os filhos sempre erram, é normal, isso é super normal. Mãe, o bom é a pessoa aceitar o erro. Quando tu não aceitas o erro, isso aqui é mau. Então, ela consegue reconhecer o erro, isso aqui é muito bom. É muito bom. Eu vejo, é que nós somos fora de somos mãe e filha, nós somos amigas, nós compartilhamos tudo. Vai chegar, é para a candela e para a mesa, eu sei que se não, né? Aqui? Logo aqui, primeiro, agradecer a todos aqui, muito obrigada. Mas estão, estão lindos. Meus, meus, princesas. Meu coração não bate, não bate, não bate, não bate. Aqui é uma casa. Não bate, não bate.